Gente, já vocês já pensam, esse não, esse não, qual é de este e de este que eu vou jogar? Este não, vou jogar, ao invés de um bloco, eu vou jogar sobrevivência, bora que birds, bora. E não se inscreve, não se esquece de inscrever-se no canal e deixar o like, né, porque a minha oportunidade vai ser esta, eu estou desenhando. Brincadeira, vai ser esta. É a Vivi e a Vivi Games, é só a Vivi. E bora, novo mundo, novo mundo. Bora. Depois eu vou fazer criativo, mas primeiro vou fazer sobrevivência. Sobrevivência, bora. Bora que birds. Seu caminho. Que? Eu vou... É o golfinho, seu monstro. Não nem mate golfinho, seu monstro. Está a dizer que não mate golfinho, seu monstro. Eu vou matar sim, ó. Vou matar sim. Quando encontrar... Quando encontrar golfinhos, eu vou matar todos. Tá bom, gente? Tá bom, gente? Vou matar todos. Então, obrigada a não matar. Olha. Olha aqui. Já vamos nos matar. Vou pegar madeira. E as novinhas. Vou pegar todas as madeiras. Às vezes, ó. Tá. Tá. Tem dez madeiras. Vai aqui, ó. Pega aqui e faz... As... Isto e isto. Pega aqui, ó. Crafted table. Só pega. Pega. Um. Dois melocos de terra. Deixa eu ver que esses caras vai aqui, ó. E as novinhas. Deixa eu pegar. Eu acho que eu me enganei. Agora aqui... O que vai ser? Agora sim, quando tem pedra. Vou pegar as pedras. E põe aqui, ó. O que é que abrir o inventário? Não entendi. Não entendi. O que é isso na minha tela? Por amor de Deus. Não entendi. Não fiz uma... Deixa. Parti essa. O que é isso? Esqueci meu nome. Pega. A coisa... Crafted table. Já falei certo. Tá. Tá. Olha! Eu preciso de uma tarde Eu preciso de ti Eu preciso de mais árvores Não tenho árvores Não tem árvores Comenta aí o que vocês querem Que eu vou jogar mais Olha! Olha! Ok Ok Vai dar para fazer Cama Se eu encontrar madeira Aqui nesta Nesta ilha Tá bom né Uma vila Uma vila Pode ter diamante Vou abrir aqui Bugou Trigo para fazer pão Vou fazer pão Olha! Madeira Agora que eu percebi Vou pegar a madeira Preciso pegar a madeira Para fazer uma casa Para fazer uma casa Eu vou fazer uma casa ao pé da vila Para alguém matar os bichos Os bichos Então eu já peguei muito Vou pegar isso Para fazer Para fazer uma espada 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 Para pegar as tochas Desculpa Todo mundo da vila Eu quero pegar as tochas Tá bom? Vou pegar aqui Vou pegar o baú Para não gastar muita madeira Então eu vou pegar Então eu vou pegar essa porta Para mim Troca Quer trocar com o que? Troca o que? Hum Tá, troca bem Tá, troca bem Tá, troca Tá, troca Tá, troca Tá, troca Tá, troca Eu não vou fazer não Não consegui fazer No parkourer Eu já fiz o parkourer Ué gatinho Hehehe É melhor não ter nada aqui mesmo Certeza Finalmente Madeira ali ó Vou pegar a madeira Primeiro eu vou para a casa inteira Pegar Baús Quero pegar baús Quero pegar baús Vou pegar isso para aquecer mais Vou fazer a funeira né Para eu não fazer uma funeira É gastar minhas predas Eu nem tenho predas Bora 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 Não Não Vi as novinha Pegando aqui a madeira Pegar 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 A Pegar Bora E a minha casa Deixa eu fazer, deixa eu pôr a porta aqui Deixa eu tampar aqui As duas Tá, gente No outro pé Vou fazer o chão Tá, gente Eu vou ficar aqui dentro e dizer tchau pra vocês Que já estamos Ficando muito longo Então tchau